Glorioso São Vicente, Celeste Padroeiro de todas as associações de caridade, e Pai de todos os infelizes, que enquanto viveste sobre a terra, nunca faltastes aqueles que se valeram de vossa proteção. Vede a multidão de mares, de que estamos oprimidos, e correia em nosso auxílio, alcançai do Senhor, socorro para os pobres, auxílio aos enfermos, consolação aos aflitos, proteção aos desamparados, conversão aos pecadores, zelo aos sacerdotes, paz à igreja, tranquilidade aos povos, e a todos, salvação. Sim, que todos experimentem os efeitos de vossa benéfica intercessão, e que socorridos assim, por vós, nas misérias desta vida, possamos reunir-nos convosco lá no céu, onde não haverá mais tristeza, nem lágrimas, nem dor, mas uma alegria, uma bem-aventurança eterna. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto